O dialogador de hoje, o nosso diálogo, é como se fosse ele, mas não é ele. Ele é o nosso amigo, o escritor, o cronista, inclusive do jornal O Povo, psiquiatra, Ayrton Monte, o grande escritor Ayrton Monte. E quem vai estar conosco hoje não é ele, mas a gente vai falar um pouco dele também. Porque eu estou com a filha dele, que também é da área da psicologia, ela é psicóloga, ela é psicanalista, tem inclusive mestrado pela UFC na área de psicologia e é formada pela Universidade Federal do Ceará. Ela trabalha exatamente com a psicologia na área de conflitos, de impasses na infância, na adolescência, em crianças com vulnerabilidade, pessoas também, não só crianças, mas pessoas adultas em vulnerabilidade social e em risco social. Eu me refiro a Bárbara Castelo Branco Monte, tá aqui ela. E eu começo, olha aqui, mostrando o teu pai, hein? É... Que eu digo que uma das coisas que ele me deixou como herança são os amigos, como você, canalha. Pois é. Olha ele no meu programa aqui. Olha ele no diálogo. Olha ele no diálogo aqui. Ó, ó. Ayrton Monte esteve no diálogo, a gente conversou. Está na internet, está no YouTube, está no Facebook. Esse encontro lindo é que, e eu vim com a mesma roupa, eu vim com a roupa azul, pelo menos o mesmo tom de azul. Não é a mesma roupa, mas é o mesmo tom de azul. E já que você falou de canalha, porque era assim que nós, que nós nos, 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 é... Tratávamos. Mas é preciso explicar, não é? Isso. É preciso. Era uma declaração de amor. Como é que pode chamar o outro de canalha e ser uma declaração de amor? Olha como é, um trechinho só de uma crônica que eu fiz. Canalha era assim, com esse estardalhaço de uma saudação em forma de insulto, que nós, Ayrton Monte e eu, sempre nos saudávamos. O termo não era da circunscrição dos dicionários. Inventamos para a palavra um sentido só nosso. Óbvio que nessa interpessoal criação de significado, a expressão não definia o infame, o cafajeste. No verbete inventado, canalha descrevia o dionisíaco capaz de papos delirantes, por vezes irresponsáveis, sempre recheado de alusões às frases antológicas de quem? Do escritor Nelson Rodrigues, que tinha os seus canalhas como personagens. Cada vez que nos encontrávamos, deflagrava-se uma euforia recíproca. Por quase 40 anos, mantivemos uma monolítica amizade. E é em nome disso também que recebo você, com tanta emoção, para que você fale dessa, a gente juntasse essa lembrança, que eu sei que é tão emocionante para todos nós, mais para você, claro, como filha, com a ideia de dar a escolha de ser psicóloga. Porque você trabalha exatamente com a criança, com a infância. E mesmo que não trabalhasse, todo psicanalista, todo psicólogo visita a infância. Eu, no decorrer da minha vida profissional e da minha própria análise, e lá na nossa família todo mundo é contador de história, né? Todo mundo é contador de história. O vovô, além dele mesmo. E eu nasci, a nossa primeira casa era o quintal do nosso lar, né? Então, muitos, havia alguns pacientes que pulavam o muro do nosso lar, literalmente para o nosso quintal, né? Ou para o quintal dos vizinhos. E eu engatinhava entre as estantes de livros, né? E ele era meu grande companheiro. Não sei que diálogos nós tínhamos, falando em diálogos, né? Que diálogos nós tínhamos, que conversa nós tínhamos. Mas minha mãe dizia que com dois, três anos eu ficava até tarde da noite, sentada com ele, assistindo televisão, ouvindo música e sabe-se lá o que é que a gente conversava. E filha única, né? Eu fui a única filha, né? E tem uma filha de uma outra relação que ele teve, mas a gente não tem contato. Mas eu sou a primogênita, como ele dizia, né? A minha primogênita. Era. A filha do primeiro de escuro e do primeiro amor, como ele dizia, né? O desdobramento celular. Prima dele, a primeira mulher, não é? Isso. A primeira e que depois foi a última também, porque ele separou-se, mas voltou para ela, a nossa querida Sônia Castelo Branco. Eles dois são primos, né? Inclusive, a minha avó materna, a sogra dele fez o parto dele. A Irtomonte. Ele nasceu numa noite de chuva, muito forte, em Fortaleza. E o meu avô, com medo da parteira não chegar, era o primeiro filho. E correu para a minha avó Estela, né? Mãe da minha mãe. E chegou lá e disse, Estela, a Valdeci está parindo, né? E eu não sei se a parteira vai conseguir chegar. E a minha avó, futura sogra dele, chegou justamente na hora que ele estava nascendo. Nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Por isso, o nome Antônio. É Antônio Ayrton, né? Ayrton. Antônio Ayrton Monte. E, então, a família é toda enrolada, né? Endógena. E você enrolar no cordão umbilical dele. Exatamente. Exatamente. O pai grávido, né? Isso. O pai grávido. Isso. Em que maneira você acha que foi determinante, está sendo determinante, para a psicóloga que você é? No sentido amplo, não só da sua infância de referência, mas o papel da infância como matéria-prima para a análise de um psicanalista ou de um psicólogo. Olha, eu, sem dúvida nenhuma, crescer dentro de uma casa, de uma rotina, em que a vida dele era isso, né? Era o consultório. Inclusive, ultimamente, eu andei encontrando pessoas que foram pacientes e essas pessoas deram testemunhos do quanto foi um diferencial na vida delas serem acompanhadas por ele. Ele não era um médico manicomial, né? Inclusive, nos relatos, assim, dizia assim, olha, eu esperava encontrar aquele doutor de jaleco, né? Mas eu entrava no consultório dele, estava tocando um Legião Urbana e ele com a camisa de rock, né? E com aquela boina dele. E, então, ele sempre teve um pouco a margem, né? E eu fui por aí também. E ele sempre, os livros, acesso à biblioteca dele, eu tinha acesso à biblioteca dele amplamente. E leu o personagem, o autor que ele mais amava, que eu cito aqui no meu texto, no começo do programa, que era Nelson Rodrigues. E você leu com idade muito jovem ainda. Muito jovem, por culpa sua também. Por minha culpa? Por culpa sua também. Ele me levou, né, pra sua peça Flor de Obsessão. Esse encontro de Nelson Rodrigues, é. Lá no Teatro Universitário, eu fiquei alucinada, né? Assim, como é, não é porque eu estou na sua frente não, Ricardo, mas sou sua fã mesmo. E eu fiquei alucinada primeiro com o conteúdo do Nelson Rodrigues e de como é que uma pessoa se transformava em várias pessoas, né? Com o mesmo figurino, a mesma maquiagem e sobre uma mesa, né? Que era uma mesa grande, que era a única coisa que tinha no palco. Não tinha cenário. Você era tudo ali, né? E aí eu cheguei em casa e disse assim, eu quero ler Nelson Rodrigues. Eu tinha 14, 15 anos. E minha mãe disse assim, Nelson Rodrigues, né? Nessa idade. E o meu pai, vai ler. Vai ler. E aí ele ia escolhendo. Começa com esse aqui. E aí eu lia, lia rápido, como ele também, né? Lia esse terminei, quero mais. E aí ele, vou lhe dar outro. E aí ele ia conversando, o que é que você achou? E isso aqui e tal. E aí ele já ia costurando com Freud. Aham. Então assim, Freud era uma das... Que veio a ser a base da sua profissão. Exatamente. E a infância mais ainda. E a infância. Como um campo de pesquisa. Como um campo. A infância entrou muito também, por um lado, né? Ele me transmitiu muitas paixões. Transmitiu a literatura, o teatro, as artes de uma forma geral, a luta política, né? Eu sou uma atora de direitos humanos, porque meu pai também era, né? Porque temista o Cris Machado, bisavô dele, né? Da padrão espiritual, também era. Você chegou a dar aula na Unicristos, em área de direitos humanos. Na área de direitos humanos. E aí você me pauta para colocar em tema o outro objeto. Eu trouxe um, que foi a foto do pai dela, que acho que o tema se entrelaça, né? Ela está extremamente ligada ao pai. Acho que chega até o ponto de uma relação edipiana, seria? Totalmente, eu assumo, eu assumo, totalmente edipiano. Porque eu me lembro que ele tinha uma camisa, ele usava uma camisa escrita Bárbara e Papai. Bárbara e Papai. Os dois eram edipianos, né? Os dois, totalmente edipianos. Aqui não é só Edipo amando Jocasta, não. É a Jocasta também amando o pai. A nossa personalidade, a nossa forma de ser, trejeitos, formas de falar, é muito parecido. Fisicamente, inclusive, quando se pegam fotos dele criança e eu criança, é muito semelhante. Você acha que essa relação edipiana, no sentido fora de ano, da palavra, claro, ela teve alguma consequência não recomendável? Não estou falando de incesto. Estou falando da sua relação com você, que é heterossexual, inclusive com relação aos homens que apareceram na sua vida, os namorados, enfim. Porque tem sempre aquela referência do pai, né? E ele se orgulhava muito disso, né? De muito. Ele dizia, minha filha, não adianta você procurar alguém melhor do que eu, não vai encontrar. Não porque ele fosse um ególatra, mas porque ele, como um homem da psicologia, ele sabia que a referência, sobretudo das mulheres, e mesmo dos homens, é a referência, é o pai. Os homens é a mãe e as meninas é o pai, né? E, independente dessa relação pai e filha, né, com o ser humano, ainda tem isso. Eu admiro profundamente, né? É um grande escritor, um homem extraordinário e um político. Estão vendo aqui um objeto que tem a ver com, olha o que está escrito no... Tudo é político. Tudo que está escrito numa sacola em que ela trouxe os objetos, porque vocês sabem que os objetos que vão sendo apresentados aqui vão ensejando a nossa reflexão sobre a vida, sobre as coisas, a partir dos objetos. E o primeiro objeto seria esse aqui, ou seria não, será, está sendo... Olha aí, tudo é político. E por que eu fiz a relação com a Eito Monte? É porque a Eito Monte, além de escritor, além de psiquiatra, foi também um homem da política, da militância política de esquerda. E você também. Também. Mais um legado do pai transmitido. É, transmitido. E como eu estava falando, né, a gente compartilhava muita, muita coisa. Eu lembro que é uma das memórias mais queridas que eu tenho, de como ele tirava dias na semana para a gente passear, nós dois, né? Geralmente para a Praia de Iracema, e ele ia me relatando histórias da vida dele, sem uma censura, sabe, no sentido de assim, eu sou pai, você é filha e eu não posso contar as coisas que eu aprontei, né, ou os erros que eu cometi. Era uma relação de muita sinceridade. Essa relação também é política? Também é política. A relação de pai? É, de tentar não ter uma hierarquização no sentido de eu posso falar e você não pode, né, eu posso falar porque eu sou pai, porque eu sou homem e você não pode, né, porque você é filha, porque você é mulher, né? E ele, pra ele sempre foi muito importante, fale, escreva, né, se posicione, né? E é algo que traz muito sofrimento também, porque você paga um preço, ele pagou um preço. Sim, sim, sim. É? Ele pagou um preço. Pela sua militância política de esquerda. Pela sua militância política. E meados dos anos 60 até meados de 80. Eu encontrei um diário dele, acho que foi de 75, ele com 20, 20, eu sou péssima em matemática, né, mas o ano era 75, barra pesadíssima. Barra pesada, muito. E um diário em que foi uma noite que ele não conseguiu dormir e ele escrevia, né, eu me emociono, porque ele escrevia, eu sou tão jovem, vou morrer, eu vou morrer, e aí ele dizia, é, Sônia, cadê você? Eu queria tanto lhe beijar agora, né, é uma noite que ele não conseguiu dormir, é, porque quem tava na militância, né, sabia que... Não era uma questão só dele, né, é de uma geração. De uma geração inteira. Então, por exemplo, a minha bisavó, a avó dele, é, cavou um buraco debaixo da pia da casa dela, ela era artesã, forrou com jornal pra não morfar, pegou os livros de Marx, os livros, né, subversivos, os panfletos do partido, colocou... Do Partido Comunista. Do Partido Comunista, isso. Do velho Percebão, Percebido. Guardou lá dentro, guardou lá dentro, pegou as tábuas, né, colocou azulejo em cima e fez uma tampa. Então, assim, quem olhava não imaginava que ali era um esconderijo, né, porque era imaginar vivendo que a polícia podia ir pra ali. Podia invasir aquela casa. Quem era o próximo que tinha caído? Quem era o próximo que ia cair? Quanto tempo eu ia ficar vivo? E a minha família, e os meus pais, e quem é que estaria correndo perigo por minha causa, né? Então, mesmo assim, ele tinha uma mania que não sei se todo mundo percebia, mas depois eu fui entender. Às vezes eu chegava por trás dele pra dar um beijo de boa noite, eu falar com ele, e ele... Se assustava. Se assustava, né? Paranoia delirante, né? E ele dizia assim... O embate entre as forças armadas e as forças alarmadas. Exato. Ele era das forças alarmadas. Exatamente. Qualquer coisa poderia, né, se alguém tocasse a campanha, quem será? É a polícia? É. Vai invadir a casa. E aí temos alguma coisa, mais outra coisa em comum. O meu pai, com o meu pai aconteceu, porque era o homem do Partido Comunista também. Meu pai era militante do Partido Comunista. E o meu pai, já que estamos falando dos pais, eu vou falar do meu, enterrou os livros dele no quintal. E eu tenho um conto, vou passar pra você. Um conto. Eu quero. É chamado Tarde da Noite daquele Dia. E o menino viu meu pai enterrando os livros e não entendia por que ele enterrava os livros. Então, no quintal da minha casa, da minha mãe, há uma biblioteca enterrada. Meu pai, exatamente com o mesmo medo que seu pai passou. Mas já que estamos falando de pai e de traumas da infância, eu que estou aqui com a dialogadora, que é especialista exatamente em psicologia da infância, da educação, a Bárbara Costa do Branco Monte, eu trouxe uma música, eu sempre trago uma música que tem a ver com o convidado. E eu trouxe uma que se chama Traumas e que fala do pai. Vamos ouvir um trechinho e ela vai comentar. Meu pai é cheio de fantasias, são traumas. Enfim, e por que a gente fala dos pais? Isso emociona tanto. Você volta a criança, acho que é. É, a criança está sempre aqui. A criança... Vou pedir seu lenço também. Pois não. Compartilhar o lenço. Vamos compartilhar. Todos nós temos na nossa estruturação conteúdos infantis. conteúdos da nossa história de vida, que são elaborados, ressignificados, falando a partir da psicanálise, ou ficam inconscientes. Eu, e aí, pegando a letra da música, do Roberto, inclusive, tinha uma música do Roberto que ele usava muito. O Eduardo, o Ayrton. Para fazer as pazes com a minha mãe, né? Se um outro cabeludo aparecer na sua rua. Na sua rua. É detalhe, sério. E isso, de trouxer saudades minhas. A culpa é sua. Era uma das músicas dos dois, né? Então, assim, a infância, ela, ao mesmo tempo, o que é que me encanta na infância? Eu não tenho uma resposta fechada, né? Por que é que eu escolhi a infância? Eu estou sempre descobrindo isso. Pois é. Tanto campo de atuação, você escolheu exatamente trabalhar com o dia da infância. Mas, algumas coisas, né? Eu já entendi, né? Primeiro, porque eu, em casa, eu fui uma criança que tive acesso a muito repertório simbólico, né? A música, a literatura, a arte em geral. Vinda dos dois, da mãe, Sônia e do pai. Isso, isso, né? E sempre, e sempre a questão de pergunte, pergunte o que você quer saber. Pergunte, fale o que você quer falar. E, claro que existiam os embates, que devem ter os embates, os conflitos. Isso faz parte... Sim, conflito geracional, inclusive. Isso. Mas, eu estudei em uma escola muito tradicional aqui de Fortaleza. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque, ao mesmo tempo que eu estudei nessa escola a minha vida toda, e era uma escola muito tradicional, com inspiração militar, né? Onde não havia vez e voz, né? Até utilizando uma obra da Adriana Friedman, que é uma antropóloga que é referência para mim, não havia vez e voz para as crianças, né? Então, em casa, eu vivi uma realidade de expressão, de falar, de refletir, de questionar e de ter curiosidade, né? E eu estudava em uma escola que era totalmente o oposto, que era massacrante da subjetividade. Inclusive, minha mãe, uma vez, foi chamada na escola, queriam falar com ela sobre mim, e ela ficou muito preocupada, né? Assim, o que é que está acontecendo, né? Primeiro, ela se preocupou, assim, é uma crise de asma, porque eu era uma criança extremamente asmática, né? Então, eu tinha asma grave, e não, não é uma crise de asma, né? A gente quer conversar algumas coisas sobre a sua filha, eu tinha sete, oito anos... Porque você destoava do comportamento das crianças. E se rebelava contra esse ordenamento, essa coisa... De alguma forma, eu me rebelava. Não de uma forma ativa, mas... Mas internamente. Mas internamente. Então, eu, por exemplo, eu ia para a biblioteca da escola Lê, e foi por isso que chamaram minha mãe, sua filha Lê... Ao invés de estar no Lecreio, estava na biblioteca. Então, acho que esse contraste, então, levou você a ver as duas possibilidades... Isso. ...que uma criança sofre no seu meio, né? O que é... o que... quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? Para a identidade de uma criança, quando ela tem acesso a repertórios, né? E há situações que possibilitem ela a falar sobre si, a ser escutada... A ser... a ser... a ser... a ser sujeito, né? Portanto, a ser colocada no lugar de sujeito, falar sobre si. E a criança que é assujeitada, né? Que é tutelada, que é... 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 massificada, né? E os efeitos disso, né? E são efeitos que causam muito sofrimento. Então, é... o processo de separação dos meus pais foi outro processo que me fez entender... Que atravessou a sua infância. Que atravessou a minha infância, né? Atravessou a minha infância e me atravessa como adulta, né? Até hoje, né? Tem questões que eu falo na minha análise, né? Então, eu quero que você mostre a sua cavernetinha de análise nos últimos minutos, antes do intervalo. Eu vou... Porque eu quero tratar, sabe de quê? De uma coisa que tem a ver com Freud, que é aquela expressão de matar o pai. Claro que matar o pai não é matar o pai físico, no real. E nem se contrapor a ele. Mas entendo sempre como uma superação dele, como um entendimento, uma absorção dele. E eu queria que você falasse disso, porque eu acho que tem outros objetos que... O primeiro segmento, eu queria dedicar a essa relação do pai, desfrutando o pai dela especificamente. E o trabalho que ela tem, que é de psicanálise da criança. Bom, eu vou tirar aqui dois, porque tem a ver. Mas no próximo segmento, a gente vai continuar o rumo da prosa. Mas me diga, você trouxe o quê? Eu trouxe... A sua cadernetinha? Essa cadernetinha que eu faço... Claro que eu não vou ler. Eu vou só mostrar. Eu faço reflexões. Olha, tem até a chave do meu inconsciente aqui. Olha. A chave do inconsciente está aí. Você vai fazendo a psicanálise e anota do que foi que você falou, qual é o sentido disso. Isso. Porque o psicanalista precisa fazer psicanálise o tempo todo, não é? É. Vamos falar sobre isso no próximo segmento do programa Diálogo com a nossa denogadora, que hoje tem tudo a ver com o Freud, com a relação com o pai, com a criança. Porque ela é Bárbara Castelo Branco Monte, psicóloga, psiquiatra, ou melhor, psicanalista, filha de psiquiatra, Ailton Monte. Mas, e que é mestre nesse assunto, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. No próximo segmento do programa, da próxima sessão, Freudiana, com ela, com a psicanalizanda também, com a psicanalizante, a psicanalista, Bárbara Castelo Branco Monte. Esse aqui é uma caderneta que eu não posso ler, porque aqui estão observações sobre um processo de psicanálise que a psicanalista, pelo qual a psicanalista, que é a dialogadora do programa de hoje, passa. Eu me refiro a Bárbara Castelo Branco Monte, ela é psicóloga, é psicanalista, e trabalha exatamente, tem mestrado na UFC. Sobre o que, hein, Bárbara? O meu mestrado na UFC é na área da psicologia social. A psicologia social. E a minha dissertação, você tornou esse livro. A minha casa não é minha. A minha casa não é minha. A minha casa não é minha, nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para contar. Muito tenho para contar. Peguei muito baixo. Estou só e não resisto. Muito tenho para cantar. Solto a voz nas estradas. Saí do tom. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso... Ah, esqueci a minha. Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu canto. Vou querer me matar. Vamos falar, então, de matar o pai. Que era esse o tema que eu anunciei que tinha no outro... Terminei o primeiro segmento do programa dizendo que íamos falar sobre isso. E a partir daqui, e a partir dessa casa, a casa é um lugar do pai também. A casa não é minha e nem é meu este lugar. Eu queria que você falasse, então, desses dois temas. Processo de matar o pai, o que significa isso, fradianamente falando. E de que trata a sua tese, cujo livro está aqui. Leiminha. Perfeito. Olha, eu, inclusive, a publicação desse livro está dentro do meu processo de matar o pai. Pois é. Então junta aqui, tudo junto. Porque imagina assim, né? Você, no meu caso, eu, ser filha do escritor que o meu pai era. Ser filha do psiquiatra e psicoterapeuta. Doutora Ayrton Montes. Pois é. Uma referência. Então, o pai fica meio naquele lugar ideal, fica num lugar idealizado. E eu gosto de falar de uma forma bem acessível, sem muito lacaneio, sem muito para que todo mundo entenda. E para que a gente possa crescer, né? Se individualizar. Se individualizar. E se dividuar, como diz o Will, né? Individuação. Processo de individuação. 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 A gente possa se tornar adulto, possa ter a nossa própria voz, né? Falar a partir do nosso lugar. A gente tem que matar o pai, né? No sentido de matar esse ideal. O herói. O pai-herói. O pai-herói, né? E foi algo muito interessante, porque eu lembrei que quando eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em violência doméstica, no Instituto Sete Sapiente, eu escrevi, né? Que foi até outro objeto que eu trouxe, que foi envelope, porque eu sou uma missivista. Eu adoro escrever cartas. Ah, mesmo na fase do zap e na fase do e-mail, você continua... Escrevendo cartas. Missivista, que se chama, né? É. Escreve missivas. Isso. Cartas. Cartas. Adoro receber e adoro enviar. Escrevo cartas. Adoro escrever cartas. Mas em relação à morte do pai, você disse que é o quê? Matar o pai. É. Eu enviei uma carta para ele, lá de São Paulo. Ah. Né? E porque esse é um processo muito conflituoso. Ele ainda é vivo? Sim. Ele podia mandar para o morto também, claro. Claro. Para a imagem. Claro, né? Isso foi em 2009. Então, eu... Tanto eu saí de casa pela primeira vez, né? E saí para morar num outro estado. A casa não é minha. Saí para morar num outro estado. E de lá, eu escrevi uma carta para ele, né? Falando de coisas que eu quis falar e nunca tinha tido coragem, né? Para ele, coisas que me doíam, conflitos que a gente tinha. E no fim, eu escrevi assim, eu não preciso mais da sua aprovação para ser quem eu sou. Com isso. E essa carta doeu nele, mas ao mesmo tempo ele ficou feliz. Porque sabia que você estava na fase adulta e no processo. É. E nesse processo de me descolar, né? Inclusive da figura dele. Porque houve um tempo, logo que eu me formei, que eu não assinava como Bárbara Monte. Eu assinava como Bárbara Castelo Branco. Porque eu queria que me dissociassem, me descolassem desse pai. Desse pai tão presente. Desse pai tão presente. Homem público, nessa figura pública. Isso. E que eu, né? Isso, minhas questões, eu achava que eu tinha que merecer ser filha desse homem tão idealizado por mim. E que depois eu tirei desse pedestal. Eu matei, né? O meu pai, Ayrton Monte, ele pode ser o Ayrton Monte, o escritor para o Ceará, para a história da literatura. Mas ele é apenas meu pai. Ele é apenas meu pai. Tem a música do Fábio Júnior que ele diz. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo. Eu não vou ficar mudo. Isso. E aí, ele me dizia muito, assim, por exemplo, escreva, você escreve bem. E aí, eu escutava isso com... Ah, ele quer que eu seja igual a ele. Ele quer que eu seja... E, no entanto, você escreve bem, sim, que eu já li coisas que você escreve muito bem. E aí, eu poder escrever, né? Eu publicar essa dissertação. E o que é, Tese? Minha casa não é minha, nem é meu. Este lugar. Este lugar. Então... De que trata, hein, este livro? Trata de crianças, né? Trata do meu percurso no trabalho com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. Memória e narrativas de resiliência de crianças em instituições de acolhimento. Isso. Essas instituições de acolhimento são serviços, né? Para crianças vítimas de abandono, negligência e violência. É uma política pública brasileira da área da assistência social, né? É uma área que eu tenho muita experiência. E eu organizava a parte... Lá em São Paulo, eu tive contato, né? Fui formada e trabalhei para o Instituto Fazendo História, que é um instituto referência no trabalho com esse público, serviço de acolhimento. E eu organizava... Foi uma articulação entre o Nucepec, que é um núcleo de pesquisa da UFC, é o núcleo cearense de estudos e pesquisas sobre a criança. Inclusive, mandar um grande beijo, abraço para todos os Nucepecianos, a professora Ângela Pinheiro, Veriana Colasso, Andréa Cordeiro, Otávia Martã, que também foi uma referência, né? Para mim. E a antiga secretaria, hoje secretaria de proteção social, né? Mas era a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social na época. Então, foi uma articulação, foi um projeto de extensão desenvolvido para implantar o quê? Oficinas de narrativas autobiográficas. Porque você imagina... Crianças que não têm conhecimento dos eventos da sua própria autobiografia. Que não sabem por que estão lá, que não sabem nem o dia do seu próprio aniversário. Que não sabem o nome dos seus pais, muitas vezes. Então, como é que eu vou constituir a minha identidade com lacunas imensas, referentes à minha história de vida? Por isso o título, Minha Casa Não É Minha e Nem É Meio Esse Lugar. Quer dizer, eu estou num lugar, que é um lugar de acolhimento, mas não me sinto... Não tenho sentido de pertencimento a esse lugar. Isso, aquela não é minha casa. Eu não tenho identidade. Isso, eu não tenho identidade. E o projeto foi exatamente para construir essa identidade, para dar referências a essa identidade. Então, trabalhava com essas oficinas de narrativas autobiográficas, falando de forma bem resumida, para que essas crianças pudessem entrar em contato com as suas histórias de vida, pudessem ter acesso às suas memórias, que isso é um direito fundamental, é um direito humano ter acesso à memória. E esse processo, então, deu acesso à sua memória. Muito! Porque você, de lá, fazendo esse curso, que depois deu margem ao livro e à sua dissertação de mestrado, você escreveu a famosa carta, dizer, não preciso mais do seu aval para ser quem eu sou. Isso, a carta foi antes, né? Foi um processo, inclusive... Isso aqui já é resultado da carta. Já é resultado. Isso aqui já é resultado da carta. Isso. E aí, poder hoje, né? Não lembro quem foi que comentou comigo também, dizendo assim, você é uma cronista. E isso me deu um impacto, assim, porque não foi planejado. Você é uma narradora. É, eu sou uma narradora. Uma narradora que colhe... Narrativas. Narrativas. Perfeito. Uma narradora que colhe... Eu sou uma narradora que colhe narrativas, né? Eu faço isso, tanto no meu processo de escuta... Como psicanalista. Como psicanalista. E como psicóloga. E como pesquisadora. E como escritora. E ainda me ofereceu... Eu estou vendo que tem oferecimento a mim. Para Ricardo Guilherme, com o amor do primeiro desdobramento... Primeiro desdobramento celular. Desdobramento... Ah, é. É, peraí. Para Ricardo Guilherme, com o amor do primeiro desdobramento celular de Ayrton Monte. Bárbara, a amizade contínua... Isso. Do solar dos montes. O vetusto solar dos montes, como ele dizia. E esta mania familiar de construir vozes pela escrita. Bárbara, monte. Agora não é só castelo branco. É monte também. E aí me dá uma ideia de que... Que eu queria que o senhor aumentasse. Que eu sempre digo que as pessoas confundem matar o pai com se rebelar contra ele no sentido mal da palavra. Sim. No sentido de feri-lo, de negá-lo, de negá-lo. Não é? Quando, na verdade, eu digo sempre, matar o pai é um processo de assumi-lo. Sem essa idealização. Sem essa... Heroicização. É como se eu digo sempre, com a imagem que parece forte. É construir a sua casa sobre o túmulo do seu pai. É. E assim, e nesse processo até podem... Pode ter conflitos, né? Eu digo, constrói no túmulo, porque o túmulo é a base, é a referência. Sim. É o alicerce. Mas a casa é sua. Sim. Você não precisa construir em outro lugar. Não precisa negar o seu pai e ir para outro lugar. Não precisa negar a sua história. Não precisa negar a sua história. E é exatamente o que você faz. Aliás, você só pode construir essa casa acessando a sua história. Se apropriando da sua história. Né? Porque a história, a sua história, é a sua identidade narrativizada. Mas você sendo o senhor dessa história, né? Autor protagonista. Autor dessa história protagonista. E não um dependente ou um clone. Isso. Mas também não pode ser o inimigo. Não, de jeito nenhum. Porque se você negar o pai nesse sentido, né? O pai que eu falo é de referência, de alegado, né? Sim. Você está negando a si mesmo. Está negando a sua própria história. É isso mesmo. É papo de sessão de psicanálise com a psicóloga e psicanalista, dialogadora de hoje, Bárbara Castelo Branco Monte. E agora eu quero que ela desmonte mais ainda o seu... Vamos desmontar. É, o que está... Hoje ela preferiu, ao invés de mostrar tudo o que trazia, ela veio tirando um pouquinho... O que é isso? Esse aqui é o meu caderno de pesquisadora. Ah, aqui é o caderno da psicanalizante. É, da analisanda. Da analisanda. E aqui... É o da pesquisadora. É o da pesquisadora. É o diário de campo. É onde eu costuro, né? As leituras, a prática, o que acontece em campo, né? É o que, por exemplo, trazendo agora, né? Outro trabalho, outros dois campos que são muito importantes para mim no momento. A CEPONTE, né? Que está aqui a Valéria Pinheiro, né? Que é a minha grande amiga, minha irmã. O CEPONTE o quê? É uma... A CEPONTE é uma ONG. E a CEPONTE é uma sigla? É, não, é o nome mesmo. CEPONTE Fortaleza, né? É uma iniciativa que construída, né? Essa iniciativa foi uma criação da Valéria na pandemia. Pensando nas populações que ela já conhecia, né? Porque ela trabalha com direito à moradia. Então, pensando nas populações, nas comunidades que iriam passar fome na pandemia. E esse, resumindo a história, porque são muitas histórias, né? Mas um grupo de colegas, de amigos, todos atores de direitos humanos, se organizaram. E atualmente a CEPONTE é o quê? É uma instituição, uma ONG que trabalha com transferência de renda solidária para mulheres chefes de família. Então, a gente entende que são as mulheres que são as grandes organizadoras, as autogestoras comunitárias e familiares. Tanto assim que o Bolsa Família é dado para as mulheres, né? Exatamente. Como chefe de família. Isso. E nós temos nesse processo as nossas referências comunitárias. São aquelas pessoas que são moradoras daqueles territórios em vulnerabilidade e risco social. Que, como o nome já diz, são referências naquelas comunidades, né? E são como agentes comunitários, para a gente entender melhor. E são essas pessoas que estão junto àquelas famílias, no sentido de articular as demandas com a equipe da CEPONTE. E só que essas pessoas, imagina, elas vivem também em vulnerabilidade e risco social, tentando dar suporte, né? Fazer uma atuação para garantir direitos para elas e a sua comunidade. Então, e no período da pandemia, então? Esse lugar, né? Tem uma dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico. Sim, tem sequelas. Muito graves. E consequências. E aí, a Valéria fez um convite. Será que a gente consegue fazer um trabalho que atenda uma clínica para essas referências comunitárias? E eu, vamos em frente. E a psicóloga é você, uma das. Eu sou uma das. Uma das. E ela não é psicóloga? A Valéria, na Valéria, é urbanista. Urbanista. Aliás, eu perguntei a ela, você é psicóloga? E ela me deu uma resposta linda. Eu quero trazer para cá para a gente comentar. Ela disse, não, querido. Não, Ricardo, eu sou normal. Eu não sou psicóloga, eu sou normal. Eu queria que você comentasse pelo seguinte, veja. Eu estou aqui com duas narrativas, entende? Isso. A sua pessoalíssima, personalíssima, junto ao seu terapeuta, ao seu analista. E aqui, você já como uma militante política, mas ligada às narrativas, ainda tem consequências psicológicas. E aí, me deu a primeira ideia de dizer, isto aqui é uma narrativa sua, isto aqui é uma narrativa de outrem. Sim. Mas depois eu disse, não, vamos misturar, porque eu acho que aqui é pessoal, mas isso aqui também reflete você. Totalmente. A sua parte de que tudo, olha aí, olha outro objeto que tem a ver com o que nós estamos falando. Tudo é político. Tudo é político. E eu queria, então, que você comentasse essa ideia de que quando Pedro fala de João, como diz Freud, quando Pedro fala de João, eu sei mais de João do que de Pedro. Portanto, quando você está falando do outro, você está se colocando também. Sim. Pela seleção que você fez das anotações e pelas reflexões que você está fazendo sobre elas. Eu escuto essas pessoas de algum lugar, né? Eu não escuto no vácuo. No vácuo. Você vê em... Eu escuto a partir do meu percurso. Isso, por isso que eu mexi aqui com a gente. Exatamente. Junta aí. Junta, é. A partir do meu percurso pessoal e profissional. Por isso que é tão importante que o psicanalista faça a sua análise, né? Porque está junto aí, mas não dá para misturar, né? De uma forma que cause entraves nesse processo de escuta, né? Que eu leve minhas questões para o meu processo de escuta. E não é à toa que eu escolhi trabalhar também com clínica pública, garantindo democratização, acesso, né? A que pessoas tenham acesso à clínica da psicanálise, né? A psicanálise, a psicologia, ela não deve ser elitista. Ela é saúde. Então, ela é um direito que deve ser garantido. Ela é política, né? Ela é política. Ela é uma ação política. É. E tanto é que o sofrimento psíquico, ele é um sofrimento da dimensão sociopolítica também. Se eu não tenho emprego, se eu não tenho acesso à saúde, se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho acesso à transporte, se eu sofro vários tipos de violência, se eu não vivo num estado de direitos, eu vivo num estado de exceção, como é que eu não vou sofrer? Como é que eu não vou adoecer psiquicamente? E como é que a sua doença não reflete nas suas relações sociais, né? Perfeito. Porque, veja, eu sempre costumo dizer, a gente, o sexo comum também acha que alguém faz psicanálise ou terapia analítica, né? Terapia analítica, como é que eles chamam? A terapia analítica são a... Do Freud, não, do Jung. É a terapia analítica. É a terapia analítica. Ou psicanálise, porque ela precisa de alguém para que a ouça, né? Para ser ouvida. E eu sempre costumo dizer que também, na verdade, primordialmente, ela vai para se ouvir. Porque à medida que ela está falando para o outro, ela está se ouvindo, né? Isso. Quando não está se ouvindo, o outro pontua e diz, olha o que você acabou de dizer. Isso. Você queria dizer isso, disse isso, outra, não é? Isso. Somos atos falhos. Mas será, doutora Bárbara Carcelo Branco, que a nossa paciente, chamada Valéria Pinheiro, tem cura, tem cura? Porque alguém que responde, não, eu não sou psicóloga, eu sou normal, eu acho que ela precisa de uma terapia. Mas ela faz. Ela faz, ela disse isso só para nos provocar e fazer essa coisa linda que foi a resposta dela, inteligente. Nos últimos 10 minutos do programa, com a psicóloga e psicanalista e professora, ligada à psicologia da criança, do adolescente e da educação e da vulnerabilidade social, Bárbara Carcelo Branco Monte, me trouxe o que mais? Para determinar o que teria ainda aí, antes do objeto surpresa, que eu trouxe para ela e ela trouxe o para mim. O que você me trouxe? Milan Kundera? É um dos meus autores preferidos. É mesmo? Que lindo. É o do Tudo Que É Sólido Se Desmanchou do Anão, né? É A Insustentável Leveza do C. A Insustentável Leveza do C. É isso, a Insustentável Leveza do C. Eu tenho vários, né? Eu tenho o Nelson. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Milan Kundera. Milan Kundera. A Vida Está em Outro Lugar? Não, não, não é uma pergunta. É uma afirmação. É uma afirmação. A vida está em outro lugar. Eu aqui vou fazer associações, porque segundo os neurocientistas, a inteligência está nas associações. A lei da psicologia também, né? Sim. A livre associação. Isso. Então, eu vou fazer aqui associação com isso aqui, ó. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. E o outro livro que ela apresenta é A Vida Está em Outro Lugar. Então, aqui a vida está em outro lugar, nas duas. Que obsessão é essa? É aí, Bárbara. Por esse lugar, por esse... Por esse lugar. Esse despertencimento, essa ideia de despertença, de que está em um lugar onde a vida está em outro lugar. Falando, né? Porque para falar, construir uma narrativa sobre nós ou sobre qualquer tema, a gente tem que saber em que lugar a gente está. Em que lugar a gente quer chegar. qual é... Qual é... Eu trabalho também muito, agora me veio aqui, né? Já que eu trabalho com infância, trabalho com infância, vulnerabilidade, risco social, eu trabalho com lugares que são silenciados, né? Então, a vida está em outro lugar, está nos locais, nos lugares onde se pode falar e não onde se é silenciado. Mesma coisa da sua tese, né? Sua preocupação com isso. Estou num lugar e não tenho direito a falar, a ter voz, a ter acesso à minha memória, a ter acesso às minhas interesses. Essa é a minha flor de obsessão. É a tua flor de obsessão. É a flor de obsessão, que é o título de um livro do Nelson Rodrigues e que eu trouxe para um espetáculo solo meu de 1993, quando ela me viu no palco fazendo flor de obsessão. Morte pela boca, a outra missa de sangue e a outra unidos na vida e na morte. Maravilhoso. Eita! Eu vou falar aqui a nossa dialogadora de hoje, que vai apresentar o seu objeto de surpresa, a minha e eu vou apresentar o dela, que eu trouxe para ela. É uma rodriguiana. Sou. É uma rodriguiana. Sou. Inclusive, fiz teatro também. Ah, é? Fiz teatro. Eu fiz teatro na Universidade das Artes e fiz teatro com o coletivo Cangaias. Sei. E como faço parte de um grupo, o meu psiquiatra, Rafael Baqui, ele trabalha com cenopoesia. Olha! Então, também o teatro, pegando Nis da Silveira. Nis da Silveira. O teatro. E também Moreno também, no teatro da espontaneidade? Não, a gente não pega o Moreno, mas faz sentido também. Faz sentido. Mas a questão de... Psicodrama, né? Estamos falando. É. Ou Augusto Boal. Augusto Boal. Teria muito a ver com você, porque trabalha com o sociodrama, né? Sim, sim. Com as questões sociais. E não com os analistas pessoais. Isso. A gente quer levar para a rua, né? Então, assim, o teatro, como todas, arte, né? Nos dá repertório para significar o que a gente não consegue nomear. Nos põe em situação para analisar, não só pela fala, mas pela fala em situação, inclusive corporal. Mas, olha, eu trouxe aqui para você. Eu queria que você abrisse, porque estão nos últimos minutos. Deixa eu ver o seu, para eu comentar assim rapidamente, mas para dar espaço para você. Primeiro para você. Vamos lá. Primeiro para você. Olha o objeto que eu trouxe para ela. Nossa! E tem uma ação, uma ação teatral. Olha aí o que eu trouxe. A partir daí, o que é que você fala? Eu te trouxe uma figura que mimetiza a figura humana, clona a figura humana. Enfim, não quero falar muito. Eu quero que você fale. Deixa eu mostrar. Meu bonequinho tão lindo. Meu bonequinho. Para falar sobre o quê? A maternidade? Não sei. A criança? Sobre a infância, sobre a criança. Nós estamos... A maternidade, você não teve essa experiência ainda? Não, não, não. Mas a criança é o lugar da infância que é tão... É a minha flor de obsessão, como eu disse. Sim, sim. E porque estamos vivendo uma crise civilizatória. Nós estamos com toda uma geração em risco e vulnerabilidade. Então, toda uma geração de crianças e adolescentes sendo assassinados. O Ceará, infelizmente, tem um grande número de adolescentes e crianças assassinados. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Se a gente não consegue construir cidadania para a próxima geração, isso é uma crise civilizatória. Mas deixa eu dizer você, como foi que eu pensei. Digo, deixe ela falar. Mas olha, eu fui mais cruel ainda. Tu foi mais cruel, Ricardo. Fui mais cruel ainda. Tu vai arrancar a cabeça do menino. Tu vai arrancar a cabeça do menino. Para falar sobre a separação ou conexão entre o chamado corpo e o chamado... A racionalidade e tal. Falar sobre isso, sobre corpo e mente, racionalidade, eu trouxe para dar uma de Hamlet. Com a caveira, dizer ser ou não ser, eis a questão. Mas não é isso, não. Mas, enfim, é a partir daí. Eu queria fazer essa cena. Por isso que eu disse que eu ia fazer uma cena teatral. Para separar a cabeça do corpo. E aí ter tema para a sua última fala. Enquanto não terminamos o nosso programa, faltam só poucos minutos para terminar. A minha resposta está aí no teu objeto. Está no meu objeto? A resposta a isso aqui? A essa questão? Então, vou abrir. Tem a ver com isso. Tem a ver. Vou ver o que foi, então, que a Bárbara trouxe para mim. Ah, é tão fofinho. Pelo menos de pegar é fofinho. O que será? Uma bolsa de água quente. Uma bolsa de água quente. Por quê? Porque, na verdade, mente e corpo não estão separados. Ah, entendi. Eu estou ali agindo no corpo com a bolsa de água quente, mas aquilo tem repercussão. E o nosso sofrimento psíquico tem repercussão no corpo. Psicosomatização. Então, essa bolsa de água quente eu estou usando todo dia porque eu estou num processo de escrita, de monografia. E eu estou, né, as minhas anotações do que eu escuto no meu trabalho. Porque você está fazendo uma especialização. Depois do mestrado, você está fazendo outra especialização em... Antropologia da infância. Antropologia da infância. A infância de novo. A infância de novo. A tua flor de obsessão. E aí, esse lugar de escutar, esse lugar de escutar exige muito da gente. E a gente não escuta uma mente, ela está num ser, né? Num ser que está num contexto histórico, social e num corpo também. Muito obrigado, então, pela sua participação. Bárbara, olha, é uma boa questão para a gente encerrar o programa de hoje com uma psicóloga, Bárbara Castelo Branco. Porque essa cabeça pode voltar para cá. Isso. Mas tem gente que bota a cabeça aqui. Sim. Bota também a cabeça entre as pernas. Isso. Bota a cabeça na bunda. Enfim. Quando eu estou falando isso simbolicamente. Teoricamente, enterra a cabeça no outro lugar. Enfim, separa o corpo da cabeça, como se a cabeça não fizesse parte do corpo. Isso. Enfim. Mas eu vou... Como eu sou igual a... Quero ser igual a Valéria. Sou normal? Sou não. Ninguém é normal. Diz o Caetano, ninguém... De perto ninguém é normal. Então, é isso mesmo. Eu quero agradecer a sua presença, Bárbara. Linda. Eu quero agradecer. Linda, linda. Convite lindo. Convito a todos vocês que estão aí testemunhando o nosso encontro para o nosso próximo encontro aqui na TVC com um programa mais um que está no ar há mais de 15 anos, o programa Diálogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho